Música Oi pessoal, eu sou a Lara Superti e esse é o Bastidores Praia. Hoje os nossos convidados são Lucas Salles, Luísa Pericê e Pedro Ogata. Oi, 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 tudo bem? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o filme A Banda, que está sendo gravado aqui em Porto Alegre. O filme é sobre uma banda que se une sem que eles quisessem se unir, mas eles precisam ir até o final de um concurso pra ir. Eu não posso revelar muito, né, senão estraga. Sem muitas spoilers. Mas eles precisam ir até... Sem spoiler, só sinopse. Eles precisam ir até o fim pra, quem sabe, conseguirem provar o propósito deles, provar o objetivo, conseguir concluir o objetivo. Eu gostaria de rasgar uma seda enorme pro Chu, porque ele é um cara que, assim, nós todos comentamos da parte técnica e, de fato, ele é um gênio. E é muito, 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 é muito rico estar em set com ele na questão do aprendizado. Mas o Chu, ele dá uma liberdade criativa pra gente que, e é assim, é aquilo de você entrar e sair de cena extremamente confortável. Ele é, assim, bizarro. Ele é de uma inteligência, de uma rapidez. Você imagina uma coisa, quando você vê, ele fez uma coisa tão genial. Eu sei nem o que eu consigo absorver disso, que é tão genial, que não entra. Muitos atores falam, né, que às vezes é muito mais difícil tu fazer uma comédia do que um drama, que é o que o pessoal tá mais acostumado, assim. E eu queria saber se vocês concordam com isso? Não. Por quê? Como que fica pra vocês? Eu concordamos, já vou dar esse spoiler, concordamos. A comédia é um jeito, obviamente, invertido de você fazer críticas, de você fazer política, de você falar de coisas sérias rindo. Mas aquela mensagem, ela passa. Nossa, aquela frase que eu queria falar aqui é, todo ator vai... É verdade, isso é uma frase, na verdade, do avô da Luísa, que é, todo comediante é ator, mas nem todo ator é comediante. Mas nenhum dos dois é fácil. Eu acho que drama é muito difícil, só que comédia é mais difícil ainda. Quando eu recebi o roteiro e eu ouvi que a gente ia tocar de verdade, que a gente ia estar em cima do palco pra tocar pra 400, 500 pessoas, eu fiquei nervoso. Principalmente pelo fato de ser a primeira comédia. A gente também, isso é novo nessa carreira, mas chegando lá e sentindo como vai ser, tá sendo muito mais tranquilo do que eu imaginava, sabe? A gente agora fica na expectativa aí desse filme, agora dando a estreia. Por favor, por favor. E é isso, muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Ficamos por aqui. Tchau, pessoal. Beijo.